Meu nome é Marcele, sou formada em cinema de animação e eu trabalho aqui na parte de coordenação de arte, juntamente com a Bu, que é diretor de arte, e a Tani, que é diretora, junto com a equipe de layout, que é o Guilherme, e muito junto com a Natália, que é da coordenação de animação. E juntos a gente prepara todos os relacionamentos de arte para o filme, em termos de pré-produção, especialmente, e questões estéticas. Por exemplo, paleta de cores, de cada locação, paleta de personagens, figurina de personagens, tudo que é estético é uma parte que eu trabalho. Cada sequência que a gente se depara, você tem que analisar bem, assim, ter uma análise bem detalhada, porque a roupa que o personagem estiver usando tem que ser observada, o próprio corte de cabelo do personagem, Então são muitos detalhes, e uma coisa que o filme, né, também, pelo nível de complexidade, em momentos, tem variações micro, por exemplo, horas que o corte está sem sobrancelha, por exemplo, então tem muitas coisas para ser observadas, e todas elas a gente trabalha com referências, né, referências reais, por causa do caráter documental do filme. Então a gente tem muitas fotografias antigas do próprio corte, com direcionamentos de figurino que o índio está usando, que o próprio corte está usando, então aí eu trabalho muito com o Gui, né, que faz o layout, então eu passo para eles esses direcionamentos, e para a Natália também, que ela passa para os animadores, então é uma coisa que passa muito pela arte antes de ir para a animação. Os personagens do filme, né, são todos baseados em personagens reais, então houve um trabalho de filmagem em aldeia mesmo, e esses personagens que foram escolhidos que eram indígenas, a maior parte deles foram filmados, os model sheets dos personagens são feitos a partir da fotografia desses personagens, feitos quando a Tânia e a equipe viajou para as aldeias, por causa dessa mudança, né, tipo assim, nosso filme é um filme que passa no século passado, e hoje em dia as coisas já estão bem diferentes, mas a gente toma sempre esse cuidado do figurino dos personagens ser de acordo com o que era na época, com as fotografias até do corte e de outros antropólogos. O layout do filme, a maior parte dele é produzido em 3D, praticamente todo o layout, então já nessa etapa a gente trabalha com todas as referências que a gente tem, fotos antigas, fotos em área, fotos índices, relação de tamanho dos personagens também que é muito importante, que a gente busca pela filmagem, e aí nisso o layout já carrega uma informação assim bem fechadinha, já bem fidedigna, para a próxima etapa que é a etapa de cenário, que é dividida em duas partes, que é a parte de line art, né, que é tratamento de linha, e a parte de pintura. E para criar o trabalho dos cenaristas, o Abu, que é o diretor de arte, ele produz tambineios, que é um processo que vai ser produzido de todo filme, que é feito a partir dos conceitos de arte, que foi o primeiro direcionamento artístico do filme que foi produzido, aí os tambineios são produzidos a partir disso, já indicando questões de luz, de sombra, como estão os personagens em cena, se eles estão em silhuetas, se eles estão com uma luz complexa, se é uma cena mais divina, como a gente tem do deusinha Deru, que é um cenário mais abstrato, então são muitas questões, né, que bastam por isso. Eu vou mostrar essa planilha, que é a planilha de figurinos, né, que inclui todos os personagens do filme, e o Kurt, né, que é o nosso personagem principal, nas três idades que ele aparece, que é ele jovem, ele maduro, e ele já mais velho. Aí, então, nessa planilha, estão mapeados todos os personagens, todas as sequências que eles aparecem, todas as variações de figurino, então são muitos, no total a gente tem 115 variações de figurino como um todo, assim, no filme, contando todos os personagens. Aí, com isso, a gente tem, com essa planilha, eu tenho controle da descrição dos figurinos, em quais sequências eles aparecem, se o desenho está pronto, se a pintura já está pronta, que é a paleta, né, então é mais uma questão de controle, e uma referência de onde buscar a informação correta. E para guiar o trabalho dos animadores, e também de quem produz, produzia, né, que essa etapa fechou os conceitos de personagens, a gente tem a Bíblia, que aqui, é... são vários, são os vários parâmetros e questões a serem observadas. Por exemplo, olhos indígenas, eles têm uma peculiaridade, porque são olhos mais amendoados, em termos de linha, como devem ser tratados esses olhos, né? Uma coisa que é muito importante no filme é a estética do Egon Chile, que é o nosso artista referência, que é uma linha mais tremida, uma linha interrompida em algum espaço do desenho, os ossos muito bem definidos, e aqui na Bíblia a gente fala sobre esses parâmetros, para indicar os animadores como trabalhar. São só uns exemplos mesmo de mão, que é muito importante para a Tani e para a Bú, que os animadores façam... os animadores dos desenhenses, né, dos conceitos que fizessem o trabalho a partir dessa referência do Egon Chile. Uma plataforma de organização que a gente usa aqui é o Trello. Então, aqui dentro tem todas as referências para toda a equipe de personagens, referências de personagens, referências de cenários, de pintura. Eu vou mostrar aqui o follow script que está em construção, que são feitos... que ele é produzido a partir dos concepts e também dos thumbnails. Então, a organização se dá por núcleo e por sequência. Então, aqui em Guarani já tem 30 sequências aproximadamente, tanto aqui em Alemanha. Então, uma separação de forma cronológica que acontece no filme. Vou só mostrar um exemplo aqui, que é o Mercado Vero Peso, que ele foi produzido o layout em 3D. E o Abu, a partir disso, produziu esse thumbnail que contém direcionamentos em termos de cor, estética, por exemplo, estética de nuvens, como vai ser a água. Então, é um trabalho que realmente vai guiar os animadores. Desculpa. Vai guiar os cenaristas no futuro. Os direcionamentos estéticos do filme, bem lá atrás, foram produzidos concepts para guiar o trabalho e também para estudar como seria a estética do filme. Então, esse é um exemplo de concept em Belém, na casa do Kurt, esse é o Kurt Maduro, estudando os objetos indígenas, foi produzido esse concept. A gente tem também a paleta dos personagens, que indica quais são as cores desses personagens, qual é a cor da projeção de sombras sobre eles. Então, esse aqui é um exemplo do Núcleo Europa, que é quando o Kurt vai visitar a irmã dele, a Olga. Então, lá, o Abu definiu que seriam dois tipos de sombra, aí uma sombra clara e uma sombra mais escura, né? Para momentos diferentes. Então, aqui são uns exemplos de como funcionaria essa sombra projetada nos personagens. Obrigado.